Olá pessoal, estou numa loja que eu amo e adoro, Ótica Diniz, aqui da Independência, Avenida Independência, número 2476. Gente, a Ótica Diniz tem não sei quantas unidades no país, mas é a maior referência em Óticas hoje do Brasil e a gente vai fazer uma matéria especial, é aniversário da loja, olha que bacana, os óculos estão com 70% em promoção. Não, 70% parece que é sede, brincadeira, né? Por isso que a gente está fazendo um grande bazar aqui na Ótica Diniz. Gente, óculos é o sonho de todo mundo, né? Não existe alguém que não ame óculos. Com essa promoção de até 70%, ó, acho que a Diniz está arrasando. A Prime aqui na Independência, então está bombando. Esse óculos do Jorge Armani de 750, ele está saindo por 320, ele está com 50% de promoção. Olhem só que bacana, e ainda divide em 10 vezes. Então é uma oportunidade de você ter o óculos dos seus sonhos, aqui na Ótica Diniz Prime, aqui na Independência, com todos esses descontos, né, que a gente está oferecendo, que eles estão oferecendo, e mais ainda dividindo até em 10 vezes. E é maravilhoso, né? É um óculos elegantérrimo, imperdível. Gente, o modelo que eu amo, eu adoro, que todo mundo ama, é o Wayfair, que é esse que eu estou usando. E ele já vem espelhado agora, ele vem com a arte colorida, ele vem no modelo mais esportivo, mais chique. Aqui na Ótica Diniz, ele está com uma promoção que ele está saindo por 228 reais, e dividindo em 10 vezes. Então, assim, um óculos desse é muito descolado, é muito legal, e a chance de você ter aquele óculos que você sempre sonhou. A gente montou uns óculos super legais, maravilhosos, atualíssimos, mostrando toda a coleção do Cavale, do Armani, a Carreira. É um mais legal do que o Tom Ford. Todos eles estão com descontos de até 70% e ainda dividindo em 10 vezes, porque é mês de aniversário da Ótica Diniz. Então, a gente está aqui na Ótica Diniz Prime, que é aqui na Independência, justamente falando dessa promoção maravilhosa e convidando para vocês virem aqui e aproveitarem, porque está na hora, depois acaba, entendeu? Esse que eu estou usando é peça obrigatória. E tem para todos os gostos, todos os tipos e todos os segmentos. Criança, adulto, mais clássico, mais esportivo. É um luxo, não é à toa que a maior Ótica do país hoje em dia é a Ótica Diniz.